Olá, eu sou o Anderson Mancera e esses são os óculos inteligentes Meta V1 da Kumi. Bom, galerinha, estou aqui com a caixinha do Meta V1, esses óculos inteligentes da marca chinesa Kumi e é a primeira vez que eu estou mostrando produtos dessa marca aqui no canal, então já vou apresentar rapidamente esta marca que é especializada em smartwatches, porém agora está se aventurando aqui também no mercado de óculos inteligentes para você que não conhece óculos inteligentes, eles são bem bacanas porque eles trazem alto-falantes de ondas dinâmicas para você ouvir suas músicas, podcasts, eles também têm integração com o seu assistente de voz do celular seja ele Google Assistente, Alexa ou até a Siri dos iOS e aqui a gente tem também óculos polarizados e filtro de luz azul, então assim, é um acessório de moda que você pode usar aí no seu dia a dia, principalmente quando você está dirigindo, também está aí exposto no sol você pode ter mais conforto aí para a sua visão e também adicionar aí recursos inteligentes para o seu dia a dia integrando aí com o seu celular, um assistente inteligente, também ouvindo aí as suas músicas e fazendo outras utilidades aqui que eu vou mostrar já já bom, vamos abrir aqui a caixinha desse produto que é bem bacana, né? acho que é um dos produtos mais curiosos que eu mostrei aqui no canal nos últimos tempos e conferir aqui quais são os acessórios, né? que vem aqui no kit vamos lá abrir aqui esse plástico, né? que o produto vem bem lacradinho obrigado aí lá para o pessoal da Kumi, né? dessa marca aí nova que eu estou trazendo aqui no canal por ter enviado para a gente esse produto aliás, se você que gostar desse produto, tem link aí na descrição para você garantir o seu com um precinho bem bacana aliás, eles estão com uma promoção de lançamento lá no AliExpress então você pode aproveitar, olha só, a caixa bem bonita, bem caprichada eu já tinha visto alguns smartwatches da Kumi, gostei bastante e aí resolvi trazer aqui também essa novidade para o canal vamos abrir aqui a caixinha espero que saia fácil, né? porque às vezes essas caixinhas dão um certo trabalho aqui para puxar pronto, saiu vem bem firme e já de cara a gente percebe que temos aqui um estojo, né? então os óculos aí vêm protegidos num estojo, que é um estojo padrão de óculos, né? tá aí, vamos abrir mais um estojo, além do estojo rígido que a gente tem aqui de um bom material, aliás fica aí o destaque para esse material rígido, bem bacana, muito bem feito o estojo muito bem acabado e além dele, a gente tem aqui uma bolsinha de transporte então se você não quiser usar o estojo pode usar a bolsinha de transporte também tá aqui, olha só tá lá os óculos vamos tirar aqui, que eu estou bem curioso para conhecer esse produto tem outras coisas aqui para a gente olhar, né? os acessórios que vêm no kit mas vamos logo de cara olhar aqui esses óculos que eu estou muito curioso para conhecer eu acho que você deve estar também tem mais um plástico aqui de proteção prontinho deixa eu tirar aqui o estojo já já a gente volta para ele e para os acessórios e olha só que bacana realmente é um par de óculos muito bonito de fato além de ser todo inteligente um smart glass ele é muito bonito muito bem feito eu peguei o modelo azul ele tem outras possibilidades de cores se não me engano tem preto tem uma coisa um pouco mais prateada mais cinza e aqui a gente tem o modelo azulado é bem escuro então passa por preto também mas é mais azulado olha só muito bacana muito bem feito dá para ver que o material é de primeira uma resina aqui muito rígida com um acabamento muito bom olha só brilhoso e aqui a gente tem todo o corpo de tecnologia nas hastes olha só a gente tem aqui o alto-falante de ondas dinâmicas então assim você vai ouvir não com a inserção de um plug no seu ouvido e nem também aquela condução óssea a gente tem alguns fones de ouvidos de condução óssea que fazem a vibração ali no seu crâne para transmitir som não esse aqui é por ondas dinâmicas ondas de baixa frequência que vão ser projetadas ali na sua orelha e aí você vai ouvir o som sem incomodar ninguém ele vai ser projetado somente ali para as suas orelhas então é uma tecnologia bem bacana que a gente vai conferir no review completo que já já vai estar disponível lá no nosso site mobizu.com.br então vocês veem aqui ó que toda a tecnologia cabe dentro das hastes claro são hastes maiores do que o normal mas dá para ver lá dentro ó o chip né bem bacana todos os componentes eletrônicos ali dentro muito legal esse design transparente aqui da Kumi vamos mostrar aqui do outro lado olha só bem bacana ali ó olha só que bacana todos os componentes fica realmente um design para você que é geek né para você que é nerd de tecnologia certamente vai gostar de usar por aí um produto deste tipo muito legal mesmo e vamos voltar aqui para os acessórios agora que a gente já deu uma olhadinha aqui nos óculos vou deixar eles aqui em destaque para você curtir aqui no cantinho e vamos voltar aqui para o estojinho que tem mais coisa aqui dentro do kit a gente tem aqui é um carregador vamos abrir aqui o o plástico para conferir estou curioso para saber que tipo de carregador é eu já tinha olhado ali na caixa e parece que são carregadores magnéticos semelhantes aos carregadores dos smartwatches nós vamos conferir aqui como é que é isso caramba a Kumi não economiza no plástico tem bastante plástico vocês viram que é um plástico dentro de outro plástico prontinho e está lá sim carregador magnético aqui USB numa ponta e aqui os dois plugs magnéticos os dois conectores magnéticos que vão ali nas hastes porque cada haste tem sua própria bateria então você precisa conectar os dois aqui para carregar bem bacana então está aí o carregador aqui a gente tem mais um saquinho plástico com lentes extras você pode trocar ali as lentes eu não vou fazer isso aqui agora porque eu tenho medo de quebrar alguma coisa é a primeira vez que eu estou tendo contato com produto então não vou trocar as lentes agora mas pelo que eu vi no site oficial da Kumi é bem simples bem fácil não tem mistério nenhum e mais uma vez mais uma vez está aí plástico dentro do plástico está lá as duas lentes aqui e essas aqui são as lentes de luz azul se você preferir usar esses óculos inteligentes como filtro para trabalhar no computador para evitar aquela luz azul da tela do computador está aí filtro de luz azul para você usar no seu dia a dia não só no computador mas também para usar na direção você pode usar para dirigir isso aqui é muito bom o filtro de luz azul para quem dirige muito para quem passa o dia todo dirigindo isso aqui traz um conforto ocular muito bom vou devolver aqui a lente então está lá lente de filtro de luz azul para você trocar aqui, claro a gente já vem com a lente de luz solar já vem aplicada e aí você pode trocar vamos ver o que mais temos aqui dentro um paninho, claro um paninho de limpeza aqueles paninhos de microfibra temos, claro, o manual são dois papeizinhos aqui primeiro temos aqui as boas-vindas da Cume para você que está comprando o produto Cume pela primeira vez e aqui o folhetinho que de fato é o manual do Meta V1 aliás, só um destaque aqui Meta não tem nada a ver com a Meta empresa só deixar isso claro porque você pode imaginar que aqueles ali são óculos de metaverso para você usar aí nos seus aplicativos de metaverso mas não isso aqui é outra linha aqui de acessório inteligente o foco dele é muito mais integrar aí com o seu celular seu assistente inteligente seja aí Alexa seja Google Assistente seja Siri e aí você ter essa integração de áudio para você ouvir suas músicas e também ter essa integração de assistente inteligente bom, vou fazer o pareamento aqui com o meu celular fazer uns testes rapidinho já já volto para falar para vocês o que eu achei desse produto prontinho pessoal já retornei depois de ter testado o Kobi Meta V1 e eu vou contar para vocês o que eu descobri primeiramente a gente tem dois botõezinhos aqui nas hastes dos óculos está aqui ó essa pequena bolinha cromada está vendo? isso aqui é um botãozinho do outro lado a gente tem o mesmo botãozinho e para acionar pela primeira vez ou seja para ligar o dispositivo você aperta esses dois botõezinhos segura durante alguns segundos e pronto ele já liga piscando uma luzinha aqui na base da haste e aí você faz o pareamento é bem simples já vou mostrar aqui para vocês como é que está pareado aqui no meu celular vamos lá aqui em dispositivos bluetooth a gente segura um pouquinho vai lá e mostra aqui ó Kobi Meta V1 já pareado e funcionando ali com status de bateria bom vou comentar uma coisa aqui que eu achei interessante é que esse botãozinho os dois botõezinhos laterais eles funcionam também para você acionar o assistente vou mostrar aqui para vocês deixa eu deixar aqui o celular em stand-by vou apertar aqui o botãozinho da haste segurar por alguns segundos vocês vão ver que ele vai chamar o assistente você não precisa mais usar o OK Google porque você aciona aqui diretamente pelos óculos segurando ali o botãozinho e pronto você já faz o comando diretamente pelos óculos até porque os óculos contam com microfone você pode usar esses óculos aqui para fazer essa chamada do assistente através do botão que eu mostrei para vocês e aí você faz os comandos de voz através do microfone dele eu não sei exatamente onde é que fica o microfone porque aqui a gente tem alguns buraquinhos deixa eu tentar mostrar para vocês porque são muito pequenininhos é difícil de mostrar mas está aqui ó a gente tem esses buraquinhos aqui e tem aqui também então não sei o que é alto-falante o que é microfone aqui mas está lá a gente tem aqui o alto-falante que eu já tinha mostrado anteriormente deixa eu tentar aproximar aqui difícil mostrar porque são coisas muito pequenininhas mas está lá o alto-falante então eu imagino que esse aqui essa pequena grelha aqui deva ser do microfone e essa daqui que está mais perto aqui do alto-falante deva ser aqui da emissão de som então você tem aqui a saída de som e o microfone ali para você fazer chamadas e também acionar o assistente eu fiz a configuração aqui inicial coloquei uma música para tocar vou até mostrar para vocês aqui que dá para fazer os comandos de reprodução através dos óculos deixa eu colocar aqui para vocês o meu reprodutor de música vamos lá está aqui ó está a música vou dar o play aqui apertando o botãozinho que eu tinha mostrado para vocês aquele botãozinho cromado na haste dos óculos então você aperta já começou a reproduzir está lá a música tocando e eu vou mostrar rapidinho aqui ó o som saindo vou aproximar aqui do meu microfone para vocês verem o som saindo ali desses alto-falantes integrados nas hastes dos óculos o som não é exatamente um som assim de fone de ouvido de primeira qualidade eu não achei que realmente é um áudio de primeira mas é um áudio que funciona dá para você ouvir suas músicas por aí numa boa ele tem um somzinho um pouquinho mais abafado então essa tecnologia de projeção ali de ondas de baixa frequência dinâmicas ela tem essa restrição nessa limitação ele projeta assim o som direitinho ali para a sua orelha você ouve bem mas também sai um pouquinho pelas laterais aqui ó você está até vendo que tem essa ventilação né então por aqui sai um pouquinho de som também então meio que se perde um pouquinho do som não vai todo o áudio ali para os seus ouvidos você perde um pouquinho aqui para fora e é isso inclusive se você estiver em um ambiente de trabalho no escritório pode incomodar as pessoas que estão perto de você então não é legal então eu recomendo esse produto aqui mais para quem vai usar ao ar livre mesmo na praia em algum lugar porque o som que sai aqui né esse extra de som que sai pelas laterais ele é bem baixinho então num lugar barulhento na praia num lugar público não vai incomodar ninguém porque ele é bem baixinho mas assim num lugar mais restrito mais reservado realmente vai ficar um ruído chatinho mas é um som ok dá para você ouvir suas músicas seus podcasts e também dá para fazer esses comandos aqui de reprodução deixa eu mostrar para vocês aqui como é que passa a música isso também vai interessar muita gente eu só não descobri como é que faz para aumentar o volume ou baixar o volume eu acho que não tem esse comando mas se eu descobrir eu conto para vocês lá no review no nosso site então dando play aqui mais uma vez tá lá tocando agora eu vou passar a música dando dois toques dois toques no botão ele passa a música mais dois toques passou a música mais uma vez três toques ele retorna então retornei para a música anterior e esses comandos funcionam dos dois lados é só você escolher qual lado você prefere o mesmo comando funciona igual dos dois lados e a mesma coisa também para você dar pausa só dar um toque pronto ele já pausa a música então é bem simples de usar é um dispositivo que é diferenciado bacana funciona para a sua proposta é simples de usar então eu recomendo para você que está querendo ter uma vida mais conectada é isso pessoal vou ficando por aqui com esse unboxing primeiras impressões do Kumi Meta V1 se você gostou desse vídeo não esquece de deixar aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho se inscreve no canal também para não perder nenhuma novidade e eu te vejo no próximo vídeo até lá tchau tchau